De mais uma mentira que sou diferente, que gostar da gente eu vou acreditar Relaxa, não precisa estar nem aqui quando eu acordar Foi mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a roupa do cabelo pra buxar E me escutar, meus olhos passeando no teu corpo Foi mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a roupa do cabelo pra buxar E me escutar, meus olhos passeando no teu corpo todo Coração nem precisa saber que hoje eu tô com você Coração nem precisa saber que hoje eu tô com você Conte mais uma mentira que sou diferente, que gostar da gente eu vou acreditar Relaxa, não precisa estar nem aqui quando eu acordar Foi mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a roupa do cabelo pra buxar Perfume misturado, meus olhos passeando no teu corpo todo Foi mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a roupa do cabelo pra buxar Perfume misturado, meus olhos passeando no teu corpo todo Coração nem precisa saber que hoje eu tô com você Coração nem precisa saber que hoje eu tô com você